O mundo vai gritar O tempo O mundo irá gemer O que deixou de crer Em Cristo Então não haverá Desculpas pra mostrar Lamento Nada comprou ou fará Diante do trono branco Ninguém se justificará Dizendo, dizendo Ninguém me falou De Cristo Agora eu creio nisto Não quero ficar aqui Meu Deus Também quero ir Ninguém me falou Ninguém se justificará O tempo já passou Jesus Cristo voltou Para os crentes Agora ficarás Longe do eterno pai Para sempre Então não haverá Desculpas pra mostrar Lamento Jesus Nada Nada comprou ou fará Diante do trono branco Ninguém se justificará Dizendo, dizendo Dizendo, dizendo Ninguém se justificará Ninguém se justificará Meu Deus Meu Deus Também quero ir Também quero ir Dizendo, dizendo Ninguém se justificará Ninguém se justificará Está difícil, está fechado o teu caminho Em toda direção Não tem jeito Sempre alguém está dizendo Não há solução Mas Deus muda Num instante a sua vida Se assim você crer Mas você muda Derruba a muralha Deus é Deus Igual a Deus não há Muda a sua Muda a minha Muda a nossa Com esse Deus tremendo Não, não há quem possa Se hoje Deus Tomar lugar Em sua vida Verá que existe solução Deus é Deus E vai mudar A sua situação Música Música Alguém disse É o fim Que aos poucos Vai tomando O seu coração O seu coração Deixe o sangue Deus Hoje ainda Vai mudar Sua situação Música 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 Com esse Deus tremendo Não, não há quem possa Se hoje Deus Tomar lugar Em sua vida Verá que existe solução Deus é Deus E vai mudar sua situação Muda a sua Muda a minha Muda a nossa Com esse Deus Tremendo Não, não há quem possa Se hoje Deus Tomar lugar em sua vida Verá que existe solução Deus é Deus E vai mudar sua situação Deus é Deus E vai mudar sua situação Deus é Deus Você que na vida perdeu Toda esperança E já não existe alegria Em seu viver Confia somente em Jesus No sangue perdido na cruz Deus te ama Deus te entende Tenha fé Você que está nesse instante Amagurado E já não tem forças sequer Pra se pôr de pé Vê este anjo que está bem aí do teu lado Não perca este grande e lindo momento de fé Confia somente em Jesus No sangue perdido na cruz No sangue perdido na cruz Se pôr de pé Se pôr de pé Amagurado Não perca este anjo que está bem aí do teu lado Não perca este grande e lindo momento de fé É o que está bem aí do teu lado Ah, 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 amare you Toca-me, Senhor, com brasas do altar Minha vida hoje vem purificar Pois estou em Tua presença Eu Te quero receber Teu poder e graça Hoje em meu viver Oh moleiro, sei que podes me mudar Pelo vaso de honra então Me transformar Para estar a Teu serviço A Tua vontade submissora Que o Teu santo evangelho anuncia Para estar a Teu serviço Tua vontade submissora Que o Teu santo evangelho anuncia Muitas vidas sei que andam a vagar Que do amor de Deus Ninguém quis coifar Homem e paz Um cérebro ungido Corajoso e destemido Para que eu possa Essas vidas Essas vidas alcançar Como obreiro aprovado Como obreiro aprovado Quero estar Com sabedoria Com sabedoria espada Manejar Trabalhar em Tua Ceará Noite e dias sem cessar Para construtos Tua volta e esperar Trabalhar em Tua Ceará Trabalhar em Tua Ceará Tua volta e esperar Tua volta e esperar Virei Jesus Voltando sobre as nuvens Com esplendor e glória eu verei Virei Vivendo aqui Do meu lar tão distante Eu creio nele E o vejo pela fé Virei Jesus Pois tenho esperanças De ver o dia Da ressurreição O dia em que Os salvos triunfantes Vão receber O eterno galardão Virei Jesus Virei Jesus Sentado no Seu trono Para julgar os povos E as nações Eu quero ouvir Chamando o meu nome Para eu possuir A mais bela A mais bela mansão Virei Jesus Pois tenho esperanças E ver o dia Da ressurreição O dia em que Os salvos triunfantes Vão receber O eterno galardão O dia em que Os salvos triunfantes Vão receber O eterno galardão Vão receber O eterno galardão Vão receber o eterno Salvador Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel Pelo mar vermelho em terra seca fez passar Todo o povo de Israel Todo o povo anjo lá na cova dos teóis Pra livrar seu servo Daniel Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel A Samaritana com amor ele falou Junto àquele moço de Jacó E ao som de trombetas ele vem com filhos seus As muralhas lá de Jericó Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel Só o da vizinho ele fez devalecer Contra o gigante filhos seus Milagrosamente concebeu a salvação Ao entrar na casa de Zaqueu Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor os que se dizem filhos seus Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor os que se dizem que no céu Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor de Israel Louvem ao Senhor Louvem ao Senhor de Israel Andando na rua e ver o quadro que existe Começo a ficar pensativo E me vejo tão triste Em ver tanta gente sem rumo Distante de Cristo Sofrendo os horrores da vida Olhar, olhar não consigo Uma voz lá do alto, lá do alto me manda ajudar essa gente Contar o que alguém me contou De maneira tão simples Palavras que eu não esqueço Quando alguém falou Amigo, você para Deus tem valor Eu sinto que esta é a minha missão Estou cumprindo, cumprindo a minha missão Testemunhando a verdade, apontando aos perdidos Estou cumprindo, cumprindo a minha missão Estou cumprindo, cumprindo a minha missão Estou cumprindo, cumprindo a minha missão Andando na rua e vendo o quadro que existe Começo a ficar pensativo e me vejo tão triste Inventando a gente sem rumo distante de Cristo Sofrendo os horrores da vida, olhar não consigo Uma voz lá do alto me manda ajudar essa gente Contar o que alguém me contou, de maneira tão simples Palavras que eu não esqueço, quando alguém falou Amigo, você para Deus tem valor Eu sinto que esta é a minha missão Estou cumprindo, cumprindo a minha missão Testemunhando a verdade, apontando aos perdidos A porta do céu Estou cumprindo, cumprindo a minha missão 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 E se encontrar com Deus E se encontrar com Deus O mundo Estou cumprindo, cumprindo a minha missão Ficou chorando, cumprindo a minha missão Estou cumprindo, cumprindo a minha missão Tão pouco Seu túmulo Ficou vazio Jesus Ressuscitou Está vivo Vivo está Jesus triunfou E a morte venceu De novo está vivo A destra de Deus Vem vivo, Ele está Ao lado do Pai Está vivo Jesus Está vivo Por isso eu vivo E nele eu sinto Paz Jesus triunfou E a morte venceu De novo está vivo A destra de Deus Bem vivo, Ele está Ao lado do Pai Está vivo Está vivo Jesus está vivo Por isso eu vivo E nele eu sinto Paz Por isso eu vivo E nele eu sinto Paz E nele eu sinto Paz E nele eu sinto Paz 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 Há um canto novo No meu ser É a voz de meu Jesus Que me chama Vem em mim obter A paz que eu ganhei Na cruz Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Em disco contrito Que prazer celestial Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Em disco contrito Que prazer celestial Cristo numa nuvem Voltará Voltará Baixará do céu Em luz Em luz Pelo seu poder Me levará Pra seu lar Pra seu lar O bom Jesus Cristo, Cristo, Cristo Cristo, Cristo Nome sem igual 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 Só Deus sabe o que eu sinto Só Deus sabe a minha história Meu passado Só Deus sabe E o que eu estou sentindo agora Só Deus sabe Só Deus sabe o quanto eu choro Só Deus sabe o meu viver O que muitos não entendem Só meu Deus pode saber Só Deus sabe Só Deus sabe e contempla todo o meu viver Ele sabe o que eu sinto dentro do meu ser Os seus olhos como chama Iluminam os meus dias Os problemas meus Simplesmente Deus Tudo sabe O que eu estou sentindo agora O que eu estou sentindo agora Só Deus sabe a minha luta Quanto pesa a minha cruz Meus lamentos ele escuta E a vitória me conduz Só Deus sabe O que eu estou sentindo agora No seu grande e eterno amor Pois tudo o que eu mais quero É servir ao meu Senhor Só Deus sabe o que eu sinto dentro do meu ser Os seus olhos como chama Os seus olhos como chama Iluminam os meus dias Os problemas meus Simplesmente Deus Tudo sabe Os seus olhos Como chama Iluminam os meus dias Mas os problemas meus Simplesmente Deus Tudo sabe Os problemas meus Simplesmente Deus Tudo sabe Se a minha alma Aflida está Sem forças Pra vencer Sua presença A mim Traz Paz E descanso Ao meu ser Sinto A presença De Cristo Ele é o amigo Real Quando estou Aflido Cristo Ao meu lado Está Cristo Vitória Me dá Aqui Ele me prometeu Seu grande amor Seu grande amor Não me deixa Ele é fiel Para mim Sinto a presença De Cristo Ele é o amigo Ele é o amigo Ele é o amigo Quando estou Aflido Cristo Ao meu lado Aflido Ele é o amigo Ele é o amigo Cristo Ao meu lado Cristo ao meu lado Ao meu lado Está Ao meu lado Está Está Ele é o amigo Está Amém. Amém. Você por mim orou, e Deus me abençoou, eu te agradeço irmão. De todo o coração, por ser fiel, sempre ao Senhor, e por me amar, a Deus buscou. A sua oração, pra Deus não foi em vão, pois tu pediste de coração. Eu te agradeço mais uma vez, querido irmão. A sua oração, pra Deus não foi em vão. Pois tu pediste de coração. Eu te agradeço mais uma vez, querida irmã. Eu te agradeço mais uma vez, querida irmã. Eu te agradeço mais uma vez, querida irmã. Quem sabe até ninguém, percebe mais alguém. Ali orando está, talvez chorando até, por um irmão. Que está passando, por um momento de aflição. Eu te agradeço mais uma vez, querida irmã. 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 Eterno Deus Vejo diante do altar As duas almas que hoje Vem suas bênçãos pedir Pra um novo lar Que hoje começa aqui Peço a Deus que eles juntos Possam pra sempre seguir Bailes a novo pra viver Uma vida de paz E vencer neste mundo cruel Rogo-te, oh Deus Que esta união realizada aqui Seja por ti confirmada Dos céus Música Música É o novo lar que hoje começa aqui Peço a Deus que eles juntos possam pra sempre seguir Dá-lhes amor pra viver uma vida de paz Que vem ser neste mundo cruel Orgo-te a Deus que esta união realizada aqui Seja por ti confirmada nos céus Orgo-te a Deus que esta união realizada aqui Seja por ti confirmada nos céus Música Orgo-te a Deus que esta união realizada aqui Muito pequena num país longe daqui Nasce o menino entre todos o mais pobre E que não tinha nem lugar para dormir Essa criança pouco a pouco foi crescendo E espalhando onde trilhava o amor Pra mim consolo em seu nome ele trazia O seu nome é Jesus Meu escudo meu escudo meu pastor Fazendo a todos redenção Pois tanto amor sem fim Não parecia Não parecia que um ser tão pequenino E que não tinha nem lugar E que não tinha nem lugar para ficar O amor O amor Pra mim consolo em seu nome ele trazia O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Meu escudo meu escudo meu pastor Pra mim consolo em seu nome ele trazia O seu nome é Jesus Meu escudo meu pastor O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Meu canto e amor Meu canto de paz O seu nome é Jesus É dirigido a você Dual peregrino Andava existe Sem forças pra viver Meu canto de paz Tem regência de Deus Que com o amor quer dar sabor aos dias teus Meu canto de paz é mais um instrumento Que vem te falar de paz das belezas do céu Meu canto de paz traz na alma a calma que Deus pode dar Vem comigo então cantar Meu canto de paz é extensivo a você Que se perde na estrada do viver sem Deus, sem proteção Meu canto de paz vem falar deste Cristo A égide eterna que te quer a salvação Meu canto de paz é mais um instrumento Que vem te falar do paz das belezas do céu Meu canto de paz traz na alma a calma que Deus pode dar Vem comigo então cantar Meu canto de paz é mais um instrumento Meu canto de paz traz na alma a calma que Deus pode dar Vem comigo então cantar Vem comigo então Vem comigo então Vem comigo então Tantar Yo canto de paz Eu canto de paz Tantar